São Paulo e Jorge Wilsman, um grande jogo, deixa aquele seu gostinho, tá ligado? Você tem um parceiro que gosta de FIFA, de futebol? Compartilha o canal aí com ele, mano. Clube da Fé, tu sabe já quem é? São Paulo, o tri do mundo tá ligado com o que é? Clube da Fé, tu sabe já quem é? São Paulo, o tri do mundo tá ligado com o que é? Salve, rapaziada, aqui quem fala é o Guilherme Games com mais um vídeo de FIFA 23, modo carreira aqui no São Paulo, meus brothers. Se você é novo, se inscreve no canal, mano, e compartilha o canal. Estamos chegando a 100 mil inscritos, falta pouco, rapaziada, deixa aquele seu gostei, daquele jeitão. E hoje temos mais dois jogos, rapaziada, vamos embora! Nós vamos jogar na Sul-Americana, já estamos classificados, eu vou até mostrar pra você aqui, ó. Pra vocês, ó, dá uma zoia, dá uma zoiada. São Paulo já é... já tá com 10 pontos, ainda tem mais duas partidas, nós vamos... né? Aqui no... peraí, mas como que é assim? Como assim a gente já tá classificado? Não passa só o primeiro, mano? Não, nós não tamo classificado, velho. É, nós não tamo classificado não, velho. A gente tem que ganhar mais uma aí, porque só passa os primeiros do grupo. É, tá doidão? É, não esquece disso não, cara. Então é o seguinte, cara, mesmo assim eu vou poupar o time, tá, rapaziada? Eu acho que a gente tem totais condições de vencer essa partida e já colocar um pé nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A gente vai poupar, rapaziada, certo? Até o Jandrei vai jogar aqui, beleza? Vamos lá, vamos dar oportunidade... aqui a gente vai dar oportunidades, né, brothers? E em julho, na janela de julho, a gente vai pegar dois vídeos justamente pra negociar, rapaziada. Sempre coloquem nos comentários quem vocês querem ver. Eu fiz uma lista enorme aqui, vocês estão colocando nos comentários, eu estou acompanhando. É super importante vocês continuarem colocando nos comentários, tá, pessoal? Quem vocês querem ver aqui no Tricolor Paulista, tá? É uma reconstrução longa, rapaziada. Depois a gente vai ficar um bom tempo aqui no Brasil, né? Não só no São Paulo, então, mano, sempre também coloque um time que você queira ver aqui. Pode ser o seu time, pode aparecer aqui sem dúvida nenhuma, tá, pessoal? E é isso aí. Vamos, Moreira aqui, pode deixar aqui. Acho que o Rafinha... ah, não. Vou, Moreira pra jogar. É, vai ter que dobrar com o Bustos e o Luiz Henrique, beleza? É, o Patrick, o Patrick pode jogar sem problemas. Esse é o time aí que vai enfrentar o Jorge Wilstermann. Vamos lá, Tricolor, vamos lá, meu filho. São Paulo e Jorge Wilstermann. Um grande jogo, deixa aquele seu gostinho, tá ligado? Você tem um parceiro que gosta de FIFA, de futebol? Compartilha o canal aí com ele, mano, por gentileza. Vamos nessa saga aí, falta pouco pra gente bater junto, 100 mil inscritos, brothers. E o time está aí, rapaz, o time está aí, uma decisão na Sul-Americana. Patrick daquele jeitão, vamos lá, cara. É, um empate talvez pode nos colocar aí na próxima fase, mas vamos tentar vencer e logicamente girar o elenco. Vamos lá. Seja a recupera pra nós. Ferraresi. O Ferraresi, rapaziada, você bem sério, o Ferraresi aqui, mano, ele tem um bote certeiro mesmo, rapaziada. Luiz Henrique. Vem trabalhando, Ferraresi, São Paulo líder do grupo, mas tem que ser mesmo líder, só passa o líder, né? Pablo Maia vem trabalhando com o Luiz Henrique. Cara, a marcação dos caras tá forte, os caras precisam vencer. Ó a torcida. Aê! Vamos, reprego, Nestor. Jogo de novo. Olha o São Paulo vindo, Pablo Maia. Lançou, não tá impedido não na batida, defendeu o goleiro. Já tava impedido, né? Já tava impedido. Tá bom, tá bom. Vem a Jorge Wilstermann, meu Deus, tomei o corte. Ai, tomei o corte. Essa foi o homem. Puta, tomei o corte, rapaziada. Tomei, eu que tomei o corte, mano. Sabe quando você tá com muita confiança, quer dar um bote aí, mano? Aí, ó. É nisso que dá, velho. Foi dar um bote aí, ó. Eu quis dar um bote ali. Respeitar e o Felipe Alves quase cacou ainda, mano. Apareceu no lugar certo. De cara pro gol. Ah, caramba. Na tranquilidade. Vamos, Patrick. Abre a bola aqui de novo. No Patrick. Tem dois Patrick. Patrick. Vamos, Patrick. Cortou. Trabalhou a bola. Joga de novo. Nele mesmo, irmão. Nele mesmo. Tocou a bola aqui de novo. Pisou o busto. Bate o Pablo Maia. Vamos! Mano, o Pablo Maia joga demais. Ele tá demais. Pablo Maia do São Paulo. Bela jogada de Patrick. Ó o passo que ele achou. O busto pisou. E Pablo Maia de canhota. E pra cima, irmão, esse cara. Dessa pressão aqui pra cá. Ó, de canhotinha. Onde foi a bola? Tá lá, meu irmão. Tá lá. Ah, não. De novo o Felipe Alves. Ah, o Jandrei. Tô falando o Felipe Alves. É o Jandrei, pô. E a bola sai pela liga de... Boa, Jandrei. Vamos lá, Arboleda. Tira essa bola daí, irmão. Tira. Afasta a zaga de qualquer maneira. Vamos lá, Patrick. Recuperou. Jogou de novo. É agora contra-ataque, Patrick. Passa, fio. Vamos, Patrick. Colocou velocidade. Tá impedido. Virou. Trabalha. Uma bola no Patrick e lanza. Joga no dois. Olha o Patrick. Lançou. Olha o bustos. Ai, caramba, mano. Tira, Arboleda. Tirou. Patrick. O time fica mais tempo... Patrick. Jogou de novo. Deu certo. Olha aqui. Vamos, fio. Giro o jogo. Olha aí. Cruzamento é impedido. Bala rolando. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Patrick. Vamos, São Paulo. Vamos nessa partida. E colocar o São Paulo logo nessa... Nessas oitavas de final, Patrick. Olha aí. Cortou de novo. Patrick joga demais, velho. Não tem jeito, mas ele joga muito. Patrick lanza. Joga a bola aqui no Patrick de novo. Patrick. Vem trabalhando. Luan gira. E o São Paulo gira para um lado para o outro, né? Gira para o lado para o outro, Gustos. Cortou. Vai. É agora. Patrick. Jogou. Vem circulando. A bola joga de novo no Pablo Maia. Maia defendeu o Epipo. Mas o Paulo com o Pablo Maia. Pablo Maia jogou de novo. Oh, meu Deus. Ai, caramba. Vamos. Pegou, pegou, pegou. Não conseguiu pegar. Olha a argoleda. Vamos de novo. E vem o Jorge Wilson. O jogo deles é esse, né, mano? Sai no contra-ataque, né, cara? Vem trabalhando. Olha só, Luizinho. Vai pegar. Mano, se ele toca essa bola ali. Pegou. Contra-ataque. Patrick no Gustos. Vamos, Gustos. Gustos. Jogou de novo. Trabalhou e vem Patrick. Ai, meu Deus. Joga de novo no Patrick. Patrick no Patrick. Vem girando para o lado. Vai. É agora. Jogou pela bola, Luiz Henrique. Foi travado na hora. Já estava impedido. Colocar o Alisson. Pablo Maia cansou, né? Valeu, 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 irmão. Valeu. Vai para o time do jogador titular, né? Eu e o meu Gustos. De primeira. Olha lá o Alisson. Olha lá o Alisson dominou de frente! É rede, é rede, é rede, meus brothers. Alisson é do São Paulo, do São Paulo. Vamos! Ah, moleque! Boa, time! Aí sim, ele que cansou. Olha aí, do ministro. Dominou a bola, Alisson. Alisson é do São Paulo, meus brothers. Olha, dominou. Estou descansado. Ele bateu meio mascado na perna dele. Mas deu certo, né, velho? 2x1, velho. 2x1. Vamos jogar esse finalzinho? Vamos lá, parceiro. Vamos lá. Continuar jogando. Continuar nessa pegada, hein? Vamos, mano. Ele não pode falhar dessa vez aqui na Sul-Americana, hein, meu? Temos diversas maneiras de ir pra Libertadores da temporada que vem e não podemos falhar. Brasileiro tá difícil. Ele tá em décimo, não tá conseguindo vencer tantas partidas assim. Vamos lá, mano. A Sul-Americana é uma saída também, né? Vem cortando por dentro aí. Tira daí na área. Ai, meu Deus! Bola pra fora. Quem cansou? Patrick é bonitão, hein? Trabalha a bola. Últimos lances. Jandrei joga a bola aqui no Ferraresi. Ferraresi. Temos muita qualidade técnica. Pô, o Nicão vai jogar. Nicão. Jogou no 2. Corta a bola. Lançou o Nicão. Não tá impedido, não, hein? Cadê o time? Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. Joga a bola pra dentro. Tira! Caramba, contra-ataque ainda vai... Acabou. Agora é oficial. Estamos classificados pra próxima fase, rapaziada. Estamos classificados. Rogério Senna é muito, muito contente aí com a equipe. Tem que estar, né, velho? Tem que estar contente. Estamos aí nas oitavas de final. Acho que obriga sim, São Paulo, né? Querendo ou não, rapaziada. Os times são um pouco mais frágeis, né? Nessa primeira fase da Sul-Americana. A gente tem que aproveitar, né, mano? Vamos lá, mano. O jogo aí no Campeonato Brasileiro. Cara, a gente tá mal no Campeonato. Não tá legal. Nono colocado não tá legal, rapaziada. Ser bem certo pra vocês. A gente tem que ficar sempre no G6, velho. Tá difícil, cara. O Campeonato Brasileiro no Ultimate, nessa nova atualização, tá muito difícil. Eu vou fazer um slider pra vocês. Não se esqueçam. Tá, pessoal? E também vou fazer um vídeo mostrando o Pet, que tá muito da hora, né? São Paulo e Botafogo. A gente tem um time completo, né? Na próxima partida da Sul-Americana a gente pode poupar os titulares de novo, tá? E com isso a gente pode jogar com o time completinho, né, velho? Bom, seguinte. O Rodrigo Restor vai ficar de fora nessa aqui. Acho que eu vou de Diego Costa, hein? Tô gostando bastante do Luiz Henrique. Tá cansado também, mano. Pô, o Alisson que fez o gol aí. Deixa eu ver... Vamos fechar o Léo Pelé e o Diego Costa, hein? Vou descansar a zaga titular. E vamos pra cima do Botafogo, brothers. São Paulo e Botafogo. Paulo e Botafogo. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. A gente precisa ganhar de qualquer maneira, né, esse jogo, mano. Qualquer deslize nesse jogo vai ser fatal. Cada jogo no Campeonato Brasileiro é uma decisão, mano. Se você não vai, é fulo. Vamos lá. Bola rolando. E vem o primeiro lance. Falta, falta no Caio, pelo amor de Deus. Ô, louco. Cadê o Rubô Caio aí, velho? Cadê o Rubô Caio? Joga aqui no Gabriel Neves. Vamos, meu filho. Cadê o time, velho? Vamos, Gabriel Neves. Cortou a bola pra dentro. Cadê o time? Com calma, vem trocando o passe. Jogou de novo o Gabriel Neves. Corta pra dentro, com muita tranquilidade. Jogou a bola no Caio Matheus. Caio Matheus cortou a bola. Caleri. Girou. Vamos, parceiro. Vamos, parceiro. Girou de novo o Tiquinho. Ai, meu Deus. Esse Tiquinho era do Porto. É, Tiquinho Soares. Era do Porto. Joguei com ele no Porto já uma vez. Olha aí de novo. Bate na massa. Recuperou a bola. Botafogo é bom, mano. Carigira. E vem o São Paulo com o Rafinha. Caio. Jogou de novo no Luciano. Vamos, Luciano. Vai, vai embora. Luciano. Colocou o velor, irmão. Vai, Caleri. Girou. Meu Deus do céu. Girou de novo. Vem, Jefinho. Trabalhou a bola. Ai, meu Deus do céu. Esse Tiquinho joga pra caramba, velho. O Botafogo tá contratando corretamente nos últimos tempos, né, mano? Vem de novo. Caio Matheus. Bola aqui. Vai, vai, Caleri. Bola no Caleri. Vamos, Caleri. Na velocidade. Vai embora. Gira pra dentro. Olha o Gabriel Neves. Dominou. Cruza. Cruzou. Meu Deus. Vem essa bala com o Diego Costa. Diego Costa vem girando a bola no Luan. Gira a bola no Patrick. Patrick. Vem receber o Luciano. Devolveu. Patrick. Vai embora, Wellington. Porta pra dentro. Jogou no Patrick. Patrick. Patrick jogou de novo. O passe aqui no Gabriel Neves. Gabriel Neves na batida. Por que o juiz não dá... Ele fica dando umas... Umas vantagens. Mola da Fê, né, mano? Suárez. E vem pelo campo de ataque o Botafogo. Tiquinho. 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 Agora ele deu a falta, mano. Ah, vá dormir, juiz. Vai rápido. Vai rápido. Já joga aqui. Raio, Matheus. Caraca o time, velho. Oh, meu Deus. Viu, mano? Putz grila. Vamos ver. Ah, o Leopoldo tem que jogar na esquerda. Vou trocar isso no intervalo. Esse juiz é maluco, velho. Na batida boa. Escanteio pro Botafogo. Falando, mano, o Campeonato Brasileiro tá difícil pra caramba, mano. Tira. E cabeça. Pessa. Ai, 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 ai. Início do segundo tempo, meus brothers. Vamos lá, hein? Ai, caramba. Errei o carrinho. E vem de novo o Botafogo. Trabalhando. Com calma. Ai, meu Deus. Vamos, Gabriel Neves. Vamos, recuperou. Jake Costa. Com calma, rapaziada. Patrick. É um jogo de xadrez, brothers. Botafogo, um grande tíbia de futebol. Olha aí, lua de novo. Bola aqui no Patrick. Patrick. Trabalhou. Nossa. Caraca, mano. Essa nova atualização do Bogu tá frenético. Vamos, Léo Pelé. Boa, Léo Pelé. Recuperou. Ah, calmou. Deixa a bola sair. E vem o Caleri. Vamos, Caleri. Lança lá o Luciano. Ele quis. Ele quis. Luciano tomou a frente. Luciano na batida. Caleri abriu a bola. Patrick. Desgrila. Pisou de novo no Wellington. Wellington. No Caio. Difícil, mano. Recuperou o Léo Pelé. Trabalhando o Luan. Luan. Gira o jogo no Patrick de novo. Olha o Patrick. Abriu aqui no Wellington. Tira a zaga. Caio. Ganha. Vamos, Caio. Bola com o Rafinha. Jogou de novo. Vai, filho. É agora. Tocou de novo. Ah. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-ataque. Aparece o Zabelo. Caio. Vai embora, Caio. Nossa, o cara está em cima, velho. Corta. Jogou de novo. Gabriel Neves. É agora, irmão. É agora. Ah, não é agora. Abre. Vamos, Caio. Jogou aqui, irmão. Bola aqui no Caleri. Não erra não de novo. Boa, Luan. Boa, Luan. Gabriel Neves. Meu Deus, que jogo difícil, irmão. Passa. Vamos. Olha o Caio. No Rafinha. Pisa para trás. Pisou para trás. Luciano. Luciano. Zagueiro. Só no perigo dali. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Meu Deus do céu. Que jogo complicado, rapaziada. Vai, vai embora. Tocou de novo. Gabriel Neves. Ah, caraca. Joga no Caio. Bola no Caio. Corta a bola para trás. Olha o Gabriel Neves vindo. Olha o Gabriel Neves. Jogou. Putz. Dali você chutar ali não dá em nada, Rafinha. Ixi, Maria. Vem trabalhando. Giro. Jogou São Paulo. O Wellington. Vamos, São Paulo. Vamos, fio. Se movimenta. Joga no Luciano. Jogou no Luciano. Luciano. Toca a bola para trás. Jogou no Patrim. É, a nossa situação no Campeonato Brasileiro não está legal, mano. Não está legal. A nossa situação a gente precisa melhorar muito no Campeonato Brasileiro, velho. Sério mesmo. Não está legal, rapaziada, a nossa situação no Campeonato. Vai começar a vir as cobranças, que é normal, é normal, né, mano? Fazer o quê? Vamos ver essa classificação aí, mano? Bom, meus brothers, vão ficando por aqui. Eu subi a posição na tabela, então o empate não foi ruim. Subimos a posição na tabela, estamos em oitava colocado. E é isso aí, mano. Até a próxima, mano. Amanhã tem mais vídeo, rapaziada. O que eu peço para vocês, né, mano? Calma, ainda não. Deixa aquele seu gostei sempre, mano. Compartilhem o vídeo com o seu amigo aí que curte um FIFA e é nóis, mano. Tamo junto, rapaziada.